Falta prontânsito. Que dia vinte é o que é? É aniversário, vai. É aniversário, vai. É aniversário da Câmara Verde. Isso nunca ajuda. Nossa história tá calma. Nossa história tá calma. Tem um segredo. Que as tuas são, Zé? Hoje faz 40 anos que Cabral mataram. Mamão nunca polifica também que soube o filho de Deus. Mamão a Cabral mataram e tem que ficar parado. Eu estou na 2013 hoje é momento de parar a potência de assumir responsabilidade pessoal. Os equipos na comunidade viriam de fãs e como ser um cobreloso. Também nunca polifica com onda negativo mas não chique tudo preso. Mas nunca polifica por causa. Simulou a gente salvar os líderes de comunidade cada um nasciado nessa luta firme e forte mas que foi o Itabo Verde mais fãs e 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 fãs. Eu estou na minha estúdio e estou na minha poesia que está escrito nessa cena. Eu estou na minha estúdio. Jurei a mim mesmo e tenho que dar toda a minha energia e toda a minha coragem toda a capacidade que posso ter como homem até o dia em que eu morrer a serviço da causa da humanidade para a minha contribuição na minha vida possível. Para a vida do homem se tornar melhor no mundo este é o meu trabalho. Ele é uma grande poesia, não? Eu não mantendo tudo no nosso coração. luta de motivated deseja sures Luta Tuniana Simplesmente, não. Cabrel Fleur, crianças de flores de revolução. Mas é pouco alguém que pensa no que é coisa, é pouco alguém que tem força para fazer algo do que Cabrel deixa para coisas. Simplesmente, um grande 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 que quer Cabrel Flore. Cabrel Fleur é de boa. Então, e damos contribuição no momento Cabrel, de outro dia. Ele mora fisicamente, mas seu nome é imortem. Obrigado. Bom dia, pessoal, meu nome é Firmino, presidente da Associação de Agricultores de Tarafone. Como não sabe, Cabraleta também foi um engenheiro agrônomo. Por isso que eu me sinto orgulho de ser um presidente da agricultura. A agricultura é nossa base, nosso estômago. Nós temos a agricultura da nossa terra. Nunca te consiga dizer o olho. Cabral, ele inflama seu objetivo e se luta mesmo que não alcança progresso, paz e felicidade. A minha pergunta é o que é ali. Bom, nós temos a amostra, mas nós não estamos a respeito a Cabrales. E principalmente os líderes políticos também. Um trabalho feito em nosso turismo que hoje é um cabralista. Como é? Cabral é ele que foi assassinado, mas luta não acha que ele deve parar. Então nós somos responsáveis por continuar aquele luta ali. Luta é contínua. Uma função assim é contínua. Ele acabou de parar. Sim? O que é para? É que é para na continuidade e depois de embora agora. Então ele deve continuar. Gosto de nosso trabalho, aquele março, ele pega a função e continua. Então é uma função contínua. Não é demais. E ao final. E também na Cabo Verde, também jovem tem que ter importância para estar unidos para a questão social. Que a rede de que não seja também cria. Merece. Tudo jovem, consciente. Junta na querida de. Associação. Particular. Tudo aquele que tem vontade. Para não mudar. Não tem que ter feito trabalho forte na nossa comunidade. Para não levantar a nossa comunidade. Não evita a violência. Não mostra jovem que eles que saem na caminho errada. Mas que ele é a solução. A boa. A boa muito é consigo. A boa é capaz. A boa é responsável. Para dizer que isso é da conta de seguir. Quem não deixa a minha autoridade. Sou um governo. Um municipal. Não. É que é só isso. Nós tudo estamos de um tamanho. Para não ter um Cabo Verde mais justo. Mais livre. Com mais igualdade. Com mais direito. Única de pessoas. Estão de outras pessoas. Não para aquele que morre o tempo. Mas para aquele que morrer. O que está definindo um homem. Esse é caraca. E o que está definindo um grande jogador. O que está definindo umanto. O que está definindo um período. É assim? O povo africano, pô, aquilo que nos faz é de nós diretamente para nós, você entende? Porque se a menina fica em minha cabeça, ameciamos um guerreiro contendo, não tem tempo e espaço, não tem contribuição para melhorar a situação de inovação. Mas, realmente, nunca te deixa, nunca te deixa de ganhar a própria identidade. A gente fica em minha cabeça, ameciamos um guerreiro contendo que a gente não está, com quem é que não está, não tem tempo e apoio isso também. Portanto, pessoal, não reconheçam a nossa equipe que não é, ameciamos um guerreiro contendo que a gente não está, é que simplesmente foi, é que simplesmente não tem posta na porta ou em sua camisa. Mas sim, não tem tempo e apoio isso estranho, é que só o Gabriel, não tem vários e muitos heróis que estão batendo na contribuição para melhorar a situação de povo africano. É simples, é direto. Que nem é meu guerreiro, não é discriminação, nem nada que nem quer. Não tem tempo itens, é direto. Qual é a televisão? Qual é a televisão? ator, coronalismo mental que participa na fira política coronalismo mental Música 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 Música